Bem-vindo na novela que é A Minha Vida Oi, é segunda-feira da manhã, estou no trabalho já Eu tinha um caminho com bicicleta, mas tem muita nuplina aqui Dá para ver uns 10 metros na frente, eu acho Eu andei com bicicleta, foi como andar num, não sei, num mundo pequenininho Quase não deu para ver as árvores, porque eu ando ao lado de um canal Quase não deu para ver a água do canal, foi muito sinistro, muito sinistro Eu queria falar isso, sinistro mesmo Bom dia Quinta, não, não, quarta-feira da manhã Ontem, foi um dia, ontem eu botei meu caminhão lá no trabalho, veio para eles limpar Eu vou ter que buscar agora Outra coisa que aconteceu Segunda-feira da noite, estava a escola Nós fizemos um teste lá, para saber que tinha um vazimento no motor E os resultados estavam um pouco estranhos, não, 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 estava, também, não, porque a semana passada nós fizemos um teste de compressão e ele estava muito bom Esse teste de vazimento não estava muito bom, algumas estavam, outras não, foi estranho O professor também não tinha explicação E depois descobrimos que a máquina com quem estávamos trabalhando estava mais ou menos Não estava muito bom, não, pronto Ontem, um parque estava fechado, não poderíamos entrar lá Queríamos fazer um outro trabalhinho, pegando umas coisas para botar num outro lugar, numa outra empresa Mas algo que o outro já fiz, então eu cheguei em casa muito cedo, só que eu estava muito cansado porque não dormiu O dia antes não dormia muito, né Eu fui no sofá para assistir televisão, eu dormi no sofá um pouquinho Depois eu fui dormir muito cedo e agora eu estou mais ou menos descansado Ah, pronto Eu vi que está chovendo lá fora, então vai ser a terceira ou quarta vez que eu vou ficar molhada esta semana Isso não é muito engraçado, mas pronto, isso faz parte da vida, né Oi Então Cheguei molhada no trabalho hoje Da chuva, né E agora estou com o pneu furado Já ligou, já ligou a minha esposa, ela vai me buscar Eu quero o meu sofá, a minha sofá Estou em casa, então eu já botei outro pneu Eu também trocou o pneu aqui fora porque eu tinha um da minha bicicleta velho que é mais Mais duro, mas não é tão fininho, é mais duro Então, espero que vai melhorar, né Amanhã, talvez aquele da frente vai embora, mas pronto Vamos ver Oi Estou aqui Filmei para o meu canal principal Queria falar um pouquinho disso O que eu queria falar é Eu botei Tentei botar um humor, umas coisas engraçadas nesses vídeos E eu vi algumas de novo Eu não estou muito bom nessas coisas, não Então eu Virou o meu canal para um canal mais sério Eu não vou Botar mais humor, não Não quer dizer que você não vai ouvir mais humor nos vídeos Porque eu ainda tenho umas que eu filmei assim Vou ter que botar esses primeiros, né Mas pronto Eu vi Eu vi uma daquelas séries que eu fiz sobre Assassinados Eu acho que é melhor mesmo Eu fiz esses Por respeito, mas agora eu não vou usar muito humor Humor, mas Nesses vídeos Pronto É isso que eu queria falar Oi Está sexta-feira Um da manhã, né Ontem eu tinha que botar O caminhão Para manutenção Na garagem Agora eu tenho que Andar com outro caminhão Que não é muito Mais ou menos ruim mesmo Vamos ver Outra coisa que aconteceu Eles tinham que Bater fotos de nós Porque tinha um Rapaz novo, né No trabalho E eu Pronto Eles têm aqui Eles vão Apresentar O nosso trabalho Nas pessoas Que trabalham Nos parques Eles queriam Tomar fotos Com o Rapaz novo Que é eu Pronto Outra coisa Que aconteceu Essa semana Essa semana Eles estão Pedindo Respeito Para os Coletadores Do lixo Aqueles que Ficam Atrás do caminhão Tem um rapaz Que trabalhava Connosco Uns 20 anos Ele Botou No facebook Que O trabalho Está pedindo Respeito Mas não tem Respeito De próprio Porque eu Trabalhei 20 anos Lá Eu agora tenho Problemas Com os joelhos Eles me mandaram Embora Por causas Médicas Porque não Posso fazer Meu trabalho Mais Não me dá Um trabalho Ajustado E tem Um rapaz Que Reagiu No facebook Falando Que Olha Eles Botaram Algumas Trabalhos Ajustados Assustados Que Cria Para Algumas Pessoas Você sabe Quem é Ele botou O nome Do rapaz O rapaz Ele falou Ele não Deveria botar Meu nome Então Ele foi Falar Discutar Com esse Outro rapaz Que faz As remarcas O que aconteceu O rapaz Tirou Todas as remarcas Da foto Ele Deletou Todas as Amigas Lá Os amigos Do trabalho Lá Do face Dele Para Eles não Verem Mais o Profil Dele Pronto Eu Acho que Foi Uma coisa Bom Que ele Fiz Porque Deu Problemas Eu acho Que Seria Dar Problemas Mas Pronto Outra Coisa Eu Não Sei Que Eu Vou Filmar Mais Para Esse Vlog Agora Se Não Vamos Nos Ver No Domingo E Outra Coisa Sobre O Caro Ainda Não Chegou O Caro Eu Liguei O Cara Porque O Cara Não Liguei O Cara Lá Ele Falou Que Ia Ver Ligar E Não Ligou Não Sei O Que Eu Acho Que A Minha Esposa Vai Querer Ir Amanhã Para Falar Com Ele Vamos Ver Vocês Vão Ter Que Se Vão Aqui Para Ver O Caro Vocês Vão Ter Que De Um Poco De Paciência Como Nós Tchau Tchau